Música Mandou o chapado, é... Foi, foi, teve! Música 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 Eu sou o João Lucas, fui desafiado pelo Guilherme Alemão, tento bater esse recorde aí do Gabriel Nunes, mas minha meta é bater o Alemão e o Baratela. Música 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 Opa! Haha, que beleza! Música Olha o do Lanche! Música Música Pelo aos 39 do segundo tempo ele pensou, agora eu se consagro! E pegou de tornozeiro na bola! Música Minha mãe do céu! Música 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 Na trave! Na trave! Infelizmente, eu não consegui pegar a batida, mas bateu com baratela. Agora eu desafio o treinador de goleiros, Francisco, com você, Francisco.